Música 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 Meu nome é Kamal Eu faço rap há 22 anos E Comecei a fazer freestyle bem no começo da minha carreira E Eu vou contar essa história A medida das perguntas Que vierem também, não quero falar muito De uma vez assim Pra não Levar pra um lado ou pra outro Mas essa é só Uma introdução Boa tarde a todos os presentes aqui Satisfação pelo convite Desde já parabenizando o belo SESC Que vocês tem por aqui E também pela iniciativa Pelo A ocupação do espaço Que é muito importante também Pra que a cultura se fortaleça E antes de começar Kamal Eu queria saber assim Pessoal Apoio de áudio um tempo Sua caminhada Caminhada do hip hop também Eu queria saber como você começou Tipo Qual foi os obstáculos que você teve O que é que você chegou e falou assim Mano eu quero estar nessa cultura hip hop E é mais ou menos isso Eu quero saber disso de você Como tudo começou realmente É muito louco que no rap principalmente As pessoas sempre perguntam da dificuldade primeiro Mas eu tive várias facilidades digamos Porque a gente não sabe como é e o que são as dificuldades Até que a gente passa por elas Mas eu comecei em 97 96 pra 97 E quando eu tinha 15 anos Eu escrevi uma rima Mas eu não tinha pretensão de ser MC Escrevi uma rima Eu participei de um festival Na escola Estudava no liceu de artes e ofícios em São Paulo E aí Um amigo estava escrevendo umas paradas E eu falei assim Ah isso aí parece um rap hein mano Ele falou Mas é uma letra de punk rock Lá não lembro o que que era E aí eu falei Não mas dá pra ser um rap Aí ele gostava de rap também A gente acabou escrevendo Terminando uma letra E se inscreveu no festival da escola Mas isso aí foi uma parada que Que foi só do momento mesmo Porque eu sempre fui muito crítico Em relação ao que eu ouvia E eu sempre achei que não conseguiria fazer algo A altura disso Mas sempre ouvi muito rap Desde os 12 anos de idade Aí aprendi inglês por conta disso Pra saber o que estavam falando nas letras Pra saber o que dizia nas revistas de skate também Que eu lia E com 20 pra 21 anos Eu ouvi a pergunta que foi crucial pra mim Ouvi do KLJ Por que você não rima? Aí eu pensei Não mano Nada a ver Ele falou Mano Você tem o conhecimento Do que os caras falam mais de fora Conhece os caras daqui Você canta junto com os caras Quando você escuta Tanto as rimas gringas Quanto as brasileiras Meu irmão pode ser Se vocês são DJ Se vocês são amigos Se tem um conhecimento musical legal Eu acho que seria da hora Só nisso aí ele já me convenceu Acho que eu precisava só desse Desse Estalo pra Pra pensar em fazer alguma coisa Mas voltando um pouco na minha história Eu não encontrei o KLJ Em algum momento aleatório da vida Assim Já no rap Eu conhecia Eu já o conhecia desde os meus 12 anos de idade Porque eu andando de skate Eu conheci o irmão dele O Adjamu E a gente começou a andar de skate junto E eu comecei a frequentar a casa dele Frequentando a casa dele Eu percebi o que tava acontecendo ali E prestando atenção Então Ali eu via o Racionais começando Eu via o KLJ Largando o emprego Que ele tinha de office boy Depois de carregador de malas Na rodoviária de São Paulo Do GT Pra se dedicar totalmente à música E observando isso Eu comecei a aprender bastante Sem saber que eu tava aprendendo Só absorvendo mesmo E comecei a pesquisar muito também Eu via as músicas na casa dele Via nos vídeos de skate E era só um ouvinte até então E essa caminhada do Racionais Foi algo que eu pude presenciar E me fortaleceu bastante como pessoa Como um moleque preto do Curuvi Dos anos 90 E aí Até chegar esse momento Que ele me perguntou Por que você não rima Eu já tava por ali Já tava conversando com as pessoas Já conheci o Partiu Que também era meu amigo do skate Que também tem um irmão mais velho Que faz rap Que é o Rapping Hood Mas até então Era só observando mesmo Aí eu comecei Escrevendo né Com o Consequência Mas já conhecia um amigo Em específico Que era o Max P.O. E o Max foi a pessoa Que eu vi fazendo freestyle primeiro E ele falou Ah é assim 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 Tipo não que eu tenha perguntado Mas ele falou Mano acho que dá pra você fazer também Se você quiser e tal Nunca teve uma explicação Acho que Muita gente não Não explica pra você Como se faz freestyle Como se improvisa E aí Vendo o Max fazer Eu falei Acho que se eu quero ser um MC completo Eu quero fazer isso também Eu tenho que fazer isso também E aí eu comecei E daí pra frente Só fui Os obstáculos São Principalmente Aquele olhar torto da família O primeiro Primeiro Nem sempre Hoje em dia Talvez seja um pouco mais fácil Mas nem sempre a família Olha pra você E fala assim É isso Eu vou fazer rap É isso mesmo Não É muito difícil A não ser que seu pai Tenha feito rap Se seu pai fez rap É mais fácil ele falar Não faz isso Se sua mãe fez rap Ela falou assim Sai dessa vida Isso aí vai dar problema Mas às vezes Fala assim Não Acho que é legal Você fazer isso e tal Como eu já tinha Esse conhecimento Do Racionais Do Kairi Jim em específico É Claro que houve Esse estranhamento Da minha casa Mas ao mesmo tempo Já tinha alguém próximo Que tinha uma caminhada digna E eles podiam falar Eu acho que é um caminho legal também Claro que Não incentivando ninguém a fazer isso Quando eu Comecei a fazer rap Foi o ano que eu entrei na faculdade E eu fiquei na faculdade por um tempo Até que Eu consegui colocar um disco na rua Quando eu coloquei o disco na rua Como eu estudava no interior Eu tive que optar E eu larguei a faculdade Eu não recomendo Que ninguém faça isso Realmente Mas Foi uma boa opção pra mim Porque eu tinha convicção Do que eu queria E já tinha Algo encaminhado Então por isso Eu pude fazer essa opção E aí nessa hora Eu tive apoio de casa Da hora Você falou assim Um pouco da sua trajetória Como você começou no freestyle E tudo E como De onde tudo surgiu Na real Eu acho que a primeira batalha Que eu vi na minha vida Foi Cabal e Slow Muito tempo 2004 2004 E de uns anos pra cá Teve um crescimento em batalhas Tanto em Guarulhos Que tem a batalha da Matriz São Paulo Batalha de Santa Cruz E começou a viralizar na internet Junto com a batalha da aldeia E outras batalhas Eu queria saber o que você acha Desse crescimento Nas batalhas de rima Na vida das pessoas Tanto de pessoas Que começaram em batalhas E pessoas que também Estão fazendo sucesso hoje Com música na rua Seu pensamento sobre isso Na verdade Então Eu já estou naquela idade Que a gente fala Quando eu comecei Era tudo mato Não tinha batalha Não tinha Não tinha Muita gente fazendo freestyle Tanto é que Quando a gente começou A Academia Brasileira de Rimas A batalha que acontecia Era entre nós mesmos No palco O nosso show Não tinha Músicas da Academia A gente tem tipo Duas, três músicas Nossas mesmo Registradas Que a gente tinha outras Que a gente não gravou E A gente batalhava Entre nós mesmos Então era Eu contra o Max O Max contra o Akin O Akin contra o Taíde O Taíde contra o Napoli O Fresh Então a gente batalhava Entre nós mesmos Até que a gente viu Isso Se proliferar E a gente ouviu Das pessoas Tipo Eu vi vocês rimando Em tal lugar E achei legal E eu comecei a fazer freestyle também E na época A gente não tinha Essa referência De MC de batalha Até porque Só tinha Praticamente Só tinha a gente Não que só houvesse A gente mesmo Mas A gente não tinha Essa noção De outras pessoas Então era nós E um núcleozinho Em Diadema Então a pretensão Sempre foi fazer música Em primeiro lugar Mas o freestyle Se tornou Uma maneira mais Rápida Das coisas acontecerem Quando eu comecei Todo mundo Queria fazer rap Assinar com uma gravadora E fazer show E continuar fazendo show Mas lançar um disco Porque a gente A prioridade sempre era fazer show Fazer show era uma coisa mais Fácil digamos Porque tinha festa de quebrada Tinha Sei lá Um evento de escola Evento de skate Então a gente Dá um jeito De fazer um som ali Hoje em dia É mais fácil Fazer um som E lançar Do que fazer um show Não que esse som Lançado tenha qualidade Mas é mais fácil Fazer um som Do que fazer um show E a gente Ficava nessa prioridade Do show mesmo Quando começou A se proliferar O freestyle De uma maneira Mais rápida Batalha do Real A Batalha do Real É a primeira mesmo Que eu Tenho o conhecimento De que se tornou Algo periódico Algumas pessoas Começaram a aparecer Só pra fazer freestyle mesmo Não tinham música Não tinham pretensão De fazer música Era só porque Alguns Se inscreviam pra batalhar Pra não pagar A entrada da festa Isso aconteceu Em vários lugares Mas isso Começaram a aparecer Mais MCs assim Até que ali Por volta de 2006 2006 Já tinha uma cena Mais Forte Já tinha Já tinha batalha Rolando Periodicamente Por acaso Esse cara aqui Desde quem eu tô usando A camiseta O MC Da gente se conheceu Batalhando E pouca gente Sabe disso A gente é do mesmo bairro Praticamente O cachoeiro é Uns 10, 15 minutos Da minha casa Mas a gente se conheceu Porque uns caras Falaram assim Ah, eu queria levar você Pra batalhar Pra rimar com um cara Lá no programa de rádio Que eu tenho Aí eu cheguei lá No programa de rádio Lá em Alphaville E tinha um moleque E tinha um moleque E o moleque Que ia colar E eu pensei Mano, só falta ele Querer batalhar E tipo Eu já tinha uma caminhada Um conhecimento na rua Tinha entrevista minha Na Rap Rima Tinha entrevista da academia Na Rap Rima Tinha coisas na internet E aí É muito material Já pra pessoa Falar sobre você E eu não tinha nada Pra falar sobre ele A gente se conheceu ali E tal Rolou uma troca de ideias Rolou uma batalha também Que todo mundo pergunta O resultado E a gente não fala A gente combinou De não falar E dali a gente começou A trocar ideia Sobre tudo Música Amizade O bairro O que queria Dali pra frente E a gente tinha também Nessa época Os microfones abertos Na Olido O que rolava fora Da Olido Eram batalhas informais Então eu pude acompanhar Isso acontecendo Vendo Quem estava Só pra batalhar Só pra brincar E quem estava levando a série Eu sempre valorizei muito Quem queria algo Além do freestyle Porque o freestyle É algo imediato O freestyle É O freestyle é o story Do Instagram E a música É o post no feed Que vai ficar O story some depois de 24 horas A música é o post no feed Que vai ficar Alguns estão só pelo story Alguns estão pelo post no feed E alguns estão querendo Ir além disso Então eu acho muito louco Que tenha batalhas Em vários lugares Mas eu espero ainda Que tenham mais pessoas Que vão além disso Que passem da fase das batalhas Para outras coisas Eu ouço falar De MCs que se destacaram Das batalhas Para a música Mas eu também Eu não vejo essa música Indo muito além De um Um circuito Focado nisso No público de batalha Ou um chamado hype Um exemplo é Eu fui Eu Organizei junto com a Red Bull A batalha francamente Que também é de conhecimento Ali no No Red Bull Station E o Todd ganhou O Winit agora Ganhou E a gente foi Para a final Mundial Na Argentina Tinha uns caras lá Que eram muito conhecidos Todo mundo sabia Todas as batalhas Anteriores E tal Que passavam no telão O MC que ganhou E o que ficou em segundo Eles tinham Um milhão de seguidores Se tem um MC no mundo Que tem um milhão de seguidores E eu nunca ouvi falar Eu que pesquiso rap Que gosto muito Que vou atrás realmente Lógico que Eu não sei de tudo Mas se o cara Tem um milhão de seguidores Alguma coisa Eu teria ouvido falar Talvez Muitos aqui também Não tenham ouvido falar É Quem que era O Assassino Do México Nem todo mundo sabe quem é O Oss Que é o cara que ganhou Da Argentina Lá no ano passado Também não tem muita gente Que ouviu falar E tinha um cara lá Que ele era um dos Campeões consagrados De batalha Ali da Argentina Que estava de jurado E se apresentou Mas a apresentação dele Foi bem morda Se o cara tem Sei lá Uma caminhada Um circuito Um número de seguidores E a música dele Não está fazendo esse barulho Então alguma coisa Está errada nisso Nessa comunicação Então eu acho legal Eu acho que a gente Tem que aproveitar Essa porta que o freestyle dá Essa visibilidade Essa vitrine Que o freestyle dá Mas aproveitar Da melhor maneira Assim como MC da Flora Rashid Aproveitaram Por exemplo A gente viu Vários MCs muito bons Que sumiram Douglas Jim Está aí Mas não chegou Tão longe Beleza Que ganhava várias batalhas Um pouco antes Do MC da chegar O Pirata Que era o MC Antes do MC Na rinha dos MCs Tem vários desses Que eu vi Acompanhei E não vi Acontecer mais Algumas vezes É por circunstâncias Da vida Outras vezes É realmente Pelo foco Pela meta Do que você quer fazer Depois disso Porque a gente tem que pensar Que essas fases Vão acabar Chega uma hora Que você não vai ser Mais o campeão De tudo Chega uma hora Que as pessoas Vão querer Saber do próximo Do que vem ali Depois Então A gente tem que pensar Nessa continuidade mesmo Eu acho muito importante Que haja continuidade Vida após batalha Que haja vida Após batalha Basicamente Se eu não me engano Eu acho que essa batalha Que você citou na Argentina Chama Batalha do Los Galos É A Batalha do Los Galos É uma batalha mundial Que já acontece Há um tempo E essa foi a final A final mundial Foi na Argentina Ano passado Eu acompanhei um pouco Assim no Youtube Como você falou Também Não conheci o trabalho deles Só questão de freestyle Que eu tinha ouvido Na verdade Quando fui na Batalha De Santa Cruz E comentaram Sobre essa batalha E por curiosidade Eu fui lá E pesquisei Eu acho que é muito importante Também Como você disse Questão de vida Após freestyle Porque Muitas pessoas Ficam só na questão De freestyle E acabam não escrevendo Ou escrevem também E acham que Não é suficiente Para soltar o trampo na rua E é como você falou Às vezes O freestyle É o stories E a música é o feed É o que vai ficar Para sempre Então Infelizmente Às vezes É um recado Muito importante Você tem Nos passados É alguém aqui da plateia Que vai fazer uma pergunta Específica Se quiser É o mesmo preço Gente Então Kamal Você falou Teve essa globalização Que a gente falou De várias batalhas Ter nascido Surgido E é uma coisa Que a gente conversa Muito Sobre a essência E eu queria saber Nesse tempo Que você já tem 22 anos de rap Se você acha Que perderam alguma essência Ou as coisas só mudaram Que é uma coisa Que a gente sempre E rebate esse negócio De essência Antiga e atual Eu queria saber de você Quando incha demais Alguma coisa se perde Sim Mas Se perde no meio Das outras coisas Não quer dizer Que ela acabou Então A essência Permanece Nos que Fazem com que ela Se Mantenha Eu acho que Mudou muita coisa Por conta de Várias ferramentas Por conta principalmente Da internet A internet Facilitou O acesso das pessoas A todo esse conteúdo Eu Como Fã de rap E fã de freestyle No final dos anos 90 Eu tinha que correr atrás Mesmo pra saber Tá ligado Tem um cara chamado Juice Que Pouca gente ouviu falar Que é muito bom Musicalmente E era um dos caras Que ganhava tudo Tanto é que A batalha que todo mundo Queria ver na época Era o Juice Contra o Supernatural E o Supernatural Acabou ficando Mais conhecido E até lançou o disco E tal Mas todo mundo Só queria ver Ele fazer freestyle Quando o Juice Ganhou o Rap Olympics Em 97 mesmo Eu acho Ele foi pra final E teve um cara Que Tava na semifinal Também E falou Ah mano Eu nem quero ir pra final Porque de qualquer forma Chicago já tá na final E aí ele deixou Um outro cara Ir pra final Que era um cara De Detroit Chamado Marshall Mathers O Eminem E todo mundo fala O Eminem Segundo lugar No Rap Olympics Ninguém fala do Juice Tá ligado O Eminem é um cara Que mantém essa essência Bastante Mas muita gente Mas muita gente Não presta muita atenção nisso A gente vê o Beat Cypher Da Shady Records E fala Nossa mano Será que ele tá Fazendo tudo isso mesmo De improviso E tem muita coisa Que ele colocou ali Lógico que o Cypher ali É uma parada Que é Pré-programada Escrita Mas ele botou muita coisa ali E tem coisa que ele fala na hora Ele fala I just made it up É tanto Que ele rima fora do beat Quem Quem assistiu 8 Mile aqui? Quem assistiu os créditos do 8 Mile? Tem uma parte de bônus do 8 Mile Que o Eminem tava Sem voz praticamente Por conta da maratona de gravações E de shows E Procurem isso Procurem isso E aí Tinha muita gente lá Da cena de Detroit mesmo Do Shelter E eles Eles Resolveram fazer alguma coisa Pra Entreter os MCs Que estavam ali Então Ocupar os MCs Vamos fazer alguma coisa? Vamos fazer alguma coisa Então Todo mundo que Todo mundo que quiser se inscrever Se inscreve aqui A gente vai colocar Alguns de vocês Pra rimar E aí Quem for selecionado Vai Batalhar com o Eminem Alguma dessas batalhas Vão parar no filme Aí eles foram selecionados Marv One Eu só lembro do nome Marv One Porque ele é o único Que eu acompanhei Depois dali E Tinha uma mina também Que foi pra final E aí Eles foram batalhar com o Eminem E o Eminem tava Dublando Batalhando com o microfone desligado Só que aquilo ali Só que aquilo ali Era o público de Ref de Detroit Tá ligado E Isso é um filme A gente tem que pensar nisso Isso é um filme Hollywood Ganhou Oscar e o caramba Tá ligado E A essência do Da parada mesmo Tava acontecendo ali Porque o Eminem fez questão Que a essência se mantivesse ali E Aí na hora do Da gravação O microfone do Eminem Tava desligado E todo mundo pensando Pô Esse cara tá de brincadeira Vai ficar fingindo e tal Aí todo mundo sempre vai falar Mano Eu ganho desse cara fácil E aí começaram a vaiar E os caras estavam realmente xingando O Eminem De 59 lá e tal Batalhando mesmo E o Eminem Fazendo caras em bocas Com o microfone desligado Aí começaram a vaiar Ele bateu o microfone Ligou o microfone E falou Tá ligado isso aqui Mano Ele arregaçou Todos os caras E toda a menina Todo mundo Que batalhou contra ele ali E é um cara que Que não precisa Teoricamente mais disso Então isso é uma prova De que a essência se mantém Com algumas pessoas Ele Quando faz show Tudo bem Que tem o playback E tal E a voz dele falha E bababá Mas quando ele faz show Ele sempre coloca a camisa De um grupo de rap Que ele acredita Que as pessoas devam conhecer Então ele vai com a camisa Do Rakim Vai com a camisa Do Organize Confusion Vai com a camisa Do Facção Central Mentira Mas Mas é tipo isso Não é ligado É só pra ter uma ideia Porque as vezes Falam os nomes E falam assim Nunca ouvi falar Desses malucos aí Então a essência se mantém Na mão de algumas pessoas Eu sei que Se rolar um filme de homicida E acontecer uma parada Parecida com isso Vai acontecer a mesma coisa Que aconteceu Com As Vítimas do Ebony Eu tenho plena certeza Porque eu conheço O Leandro mesmo Já há pelo menos Uns 15 anos E sei que se acontecer isso Com o Rashid Vai ser a mesma coisa Mas tem uns Que chegaram depois Que talvez não tenham isso Então O que A parada da essência Tá em alguns Mas alguns Que chegaram depois E não se atentaram a isso Talvez Não Não vão conseguir Passar isso pra frente E por conta Desse Desse Gap Desse Dessa Lacuna Talvez a cultura Não se propague Então é muito importante Que a gente Ao invés de contestar A essência nos outros Carregue a essência Conosco E é isso Que eu tento fazer sempre Por isso que eu tô com Essa camisa aqui agora Por isso que eu tô Trocando essa ideia Aqui agora Pra que a essência Se mantenha Se propague Se fortaleça Pra ter uma longevidade A se perder de vista É isso Riba Quer fazer uma pergunta? Às vezes eu sou prolífico demais Falando Prolíquio Quer dizer Prolífico Prolífico também Mas prolixo demais E falo demais Então me interrompa Qual a coisa É A pergunta que eu tenho É O que você acha Do trap nacional? Eu acho muito louco Porque as pessoas Sempre perguntam O que eu acho De tal bagulho Aí A ideia aqui Era a minha caminhada E aí eu Tenho que falar O que eu acho Bom Mas como você perguntou Diretamente Trap não é um Tipo musical Do rap Que eu escuto Algumas pessoas Fala em questão De destacar o trap Do rap Mas trap é rap Assim como o Miami Bass Também é rap Tá ligado? Existe o rap Que a gente gosta E o rap Que a gente não gosta Eu não posso generalizar Porque eu não ouvi tudo Mas até então O que eu ouvi Que tem o rótulo de trap Não é o que eu escuto Então eu não tenho Como opinar Não tenho como falar Trap nacional é ruim Trap gringo é ruim Não é algo que eu escuto Assim como eu não posso Opinar sobre Forrar Tá ligado? Já escutei algumas coisas Forrar tem algumas coisas Que eu gosto E algumas coisas Que eu não gosto No trap ainda não achei Algo que eu falo Nossa isso aqui é muito louco Ainda não achei Mas Não é a minha parada Então é muito perigoso Eu falar Que é ruim Mas Uma coisa que eu acho importante Até onde vai Porque Muitas vezes A parada Tá Tá no ouvido De todo mundo Tá no telefone De todo mundo Tá carregando Essa parada No bolso E Vai sumir Tá ligado? Pode sumir Muito rápido Assim como várias outras Tendências sumiram Eu acho que É importante Analisar o conteúdo Basicamente Ver o conteúdo disso Pra saber Até onde vai Isso aconteceu Com várias vertentes Do rap Com Rap com rock Com Bate cabeça Com Várias coisas Por exemplo Se a gente falar Ah não Tá A parada morreu Você escuta hoje em dia O rap do que era chamado Bate cabeça Quase não tem O rap se mantém O trap É uma parte do rap De agora Eu não sei o que vai acontecer Com o trap daqui pra frente É o que eu posso dizer E posso dizer Que não é uma parada Que eu escute também Por vários Vários motivos Musicalidade Conteúdo É Variação De flow De Ser uma parada Uma obra completa Ali que Que me Me agrade Basicamente isso Você deu a sua opinião O que você acha do trap E eu queria Fazer uma pergunta pra você Quais suas referências musicais? Você citou Diversos Caras gringos Citou Alguns caras Aqui do Do rap nacional Como Douglas Jim Rashid Emicida Eu queria saber Não só de rap Mas quais suas referências Musicais É Referência musical Na parte Musical Mesmo Eu gosto Muito de jazz Não tenho músicos Específicos Preferidos Mas eu sei O que me agrada Eu gosto muito De guitarra De jazz Eu gosto muito De piano Então eu compro Disso toda semana Quando eu vou Atrás de comprar Disso Eu compro coisas Que me agradam E coisas que eu acho Que podem ter algo Pra se ampliar Pra fazer a minha música Então eu compro Bastante Pelo ano Pelo selo Pelo artista Então eu vou Às vezes Pelo Sei lá Tem um selo Chamado CTI Gosto muito Das coisas Da CTI E na CTI A gente tem Robert Laws Billy Coghlan A gente tem Bob James George Benson Uma galera E Eu vou muito Em busca disso Mas pra não ficar Só na parada gringa Também Eu cresci Ouvindo muita música Em casa Meu pai sempre gostou De consumir música Tem coleções de CD Coleções de vinil Eu aprendi muito Da música Que eu faço Nas coleções Do meu pai Nos discos Sei lá Do Roberto Carlos Disco do Stan Guedes Disco do Tim Maia Emílio Santiago Depois de um tempo A gente Primeiro a gente Escuta Porque a gente Não tem muita escolha Então eu escuto Meu pai e minha mãe São do interior de São Paulo Então eu escutava Muita música sertaneja Junto com Jovem Guarda Junto com Rock Sei lá Aí depois a gente Cria nosso próprio gosto E rejeita o gosto Dos pais E a gente não quer ouvir Esse sertanejo Não quer ouvir Sei lá Meu pai Tem uma época Que ele tava comprando CD do Calcinha Preta Calcinha Preta Alguma coisa assim Que eu não vou lembrar qual era Mas era tipo isso E eu falava Mas da onde ele tirou isso Mas beleza E aí eu não ouvia mesmo Não ouço ainda E aí depois Algumas coisas que eu ouvia Quando era mais novo Eu comecei a prestar atenção De novo Falar assim Nossa isso era louco Tá ligado Tipo Ela não escuta mais tanto Então tem muita coisa musicalmente Mas a essência disso tudo É o rap E é a patucada Que tá aí conosco Alguém aqui quer fazer mais alguma pergunta Alguém aqui quer fazer mais alguma pergunta Vamos lá Mano Você que já tem uma caminhada muito longa mesmo No rap nacional em si Você viu muita gente chegar Muita gente subir Muita Muita vertente chegar Muita vertente subir E o que que você acha Sobre essa geração agora Você tá acompanhando ela E o que que você acha dela agora em si Então eu não tô acompanhando A real que eu não tô acompanhando Porque eu tô num período De ficar recluso Pra poder pensar em como criar Como me reformular Mas tem muita coisa que Que vai Vai Ficar Tem Eu acho que uma Uma boa parte vai subir Porque É a parada que eu tava falando Dos stories Uma boa parte Não tem Não tem uma Uma base Tá ligado Tem muita coisa que não tem uma base E a gente tá voltando A colocar a nossa arte Na mão de outras pessoas A gente antes Tinha a pretensão de De É Assinar com uma Gravadora Aí No meu No meu começo ali A gente começou A aprender Como fazer A nossa própria parada E aí Tem o Rap Independente Se fortalecendo Quinto Andar Projeto Manada Rua De Baixo Rimahara Uma galera ali Mas vários Vários outros lugares E hoje A gente tá voltando A achar que a gente Precisa de outras pessoas Quem não se fortaleceu ainda Não teve como É Não se estruturou Tá Sei lá Assinando Com pessoas que fazem Um monte de vídeo No YouTube E tem como gerar esse conteúdo Com geradores de conteúdo Aí assina com produtora Assina com Sei lá Com um selo Para distribuição E algumas dessas pessoas Quando esse momento passar Vão assinar Sei lá Qualquer Sei lá Animais que Que cantam No autotune Tá ligado Se for a nova tendência Vai rolar essa parada Aí Tá ligado Se tipo Patati patatá Voltar a ser o bagulho Memo Vai ser isso Se tiver imitação De K-pop Aqui no Brasil As gravadoras Vão correr Pra essa parada Tá ligado Então Eu acho que Muita coisa Vai passar Por conta disso Porque a gente Tá colocando A nossa arte Na mão de outras pessoas Novamente Mas A gente tá Num período Da hora de construção Também A gente tá vendo Essa construção Acontecer Se fortalecer De uma forma Que antes Eu não vi Eu vi Amigos assinarem Com gravadoras grandes E se desiludirem Hoje em dia Eu vejo Amigos indo Pra gravadora Falando assim Se não for desse jeito Eu não quero E a gravadora CD Tá ligado A gravadora Ser só uma ferramenta Pra que A arte dessas pessoas Se propague Então Eu acho isso Muito importante Também Essa construção Então vamos pensar Em manter A nossa arte Na nossa mão Pra gente poder Ter algo pra deixar Pras gerações futuras Não só As nossas de casa Como as próximas Que vão Chegar na música Também Acho que a gente Vai encerrar Aqui Pra começar A batalha De conhecimento Que a gente vai ter Eu queria saber Se mais alguma Alguma pessoa A última pergunta Aqui da noite Você Eu queria Que alguma mina Perguntasse alguma coisa Porque a gente Falava Ah não Não tem Não dá espaço Aí as vezes Falta Falta Um Um Incentivo Também Eu falei Alguma mina Ela já tipo Botou a mão no rosto Essa daqui Pensou Também Vamos ver Aê Alguma mina Mas deixa o Mano Perguntar ali Também Aê O microfone Não adianta mandar No rima No rap Pra quem não tem Experiência O que você Tipo Aconselha O que eu aconselho É difícil Aconselhar É Eu acho que É uma coisa Que é muito importante Que se perdeu um pouco É o padrão De qualidade Quem vai impor Esse padrão De qualidade No caso É você mesmo Você Acha que o rap Que você tá fazendo É tão bom Quanto os raps Que você realmente gosta Mas não É só achar Tipo assim Ah isso aqui é Melhor que o Brown Tem um monte de gente Que fala que é melhor que o Brown Tem gente que fala Que é irmão do Brown Pessoal aqui Vocês são ligados É Mas ter essa Ter essa Essa noção É muito importante Pra saber E além do Do seu círculo de amizades E saber se a Se a sua música Realmente Tá fazendo alguma diferença Tá ligado Isso é importante Eu acho que Pra quem escreve Pra quem faz freestyle Vocabulário Absorver Informação É muito importante Muito importante As boletas Sempre vão haver Tá ligado Os vícios Tá ligado Você sabe que Eu vou falar Sempre vão haver Mas o que vem depois disso É a sua parada Tá ligado Por exemplo Vou dar um exemplo Uma vez O Max B.O. Ele foi gravar Com o Funk Como Legusta E ele Chegou Ele contou essa história Numa entrevista Acho que foi No canal da Matriz Se eu não me engano No canal da Matriz Não tenho certeza Mas ele já falou isso Em algumas entrevistas E eu como amigo dele Já conheço essa história Ele chegou atrasado Na gravação E aí ele começou A gravação Com Eu atraso no horário Mas eu não sou otário Aí ele fez uma sessão Aí os caras Tipo Não acreditaram Que era de verdade Ali e tal Não sei o que lá E teve que gravar de novo Aí ele começou Do mesmo jeito Mas foi mudando Conforme O que vinha na cabeça dele Ali na hora E aí Eu não Eu absorvo Umas informações Que talvez Não vão me servir de nada Tanto é que Eu estudei matemática Eu sei essas Fórmulas de Basca Todas esses bagulhos aí Mas eu nunca usei Pra muita coisa E eu sei que O nome científico Da barata Não sei porquê Mas eu sei O nome científico Da barata Que é Periplaneta Americana E eu troquei Essa ideia Com o Max E ele colocou Isso na rima Tá ligado? Nesse freestyle Do funk Como o Legusta Ele coloca Periplaneta Americana Aí fala Se você pesquisar Você vai ver Que isso só quer dizer Barata É uma parada Que ninguém esperaria Que alguém rimasse Tá ligado? Mas faz parte Desse absorver Informação E absorver Informação Nem sempre é ler Absorver Informação É prestar atenção Num ambiente Ao seu redor E saber O que O que captar E como Como usar isso No melhor momento Eu ainda tô Na transição Na minha cabeça Aqui Do A Todd O Todd O Todd A Winit O Winit Mas a gente trocou Ideia hoje E Ele me falou Que Graças a uma parada Que eu vi Numa rima minha Tipo Pensou numa ideia Para usar Para usar Na seletiva Do nacional Eu acho Foi seletiva Do regional Que foi lá em Mogi Sábado passado Tá no meu telefone Ali a ideia E aí Absorveu uma parada Que passaria batido Numa rima Tá ligado De uma rima Minha E falou Muito obrigado Porque graças Ao que eu ouvi Na sua música Eu tive uma ideia Ali que me fortaleceu Na hora Valeu Tá ligado Então Às vezes É na rima Que a gente Numa rima De outra pessoa Que a gente Absorve isso Às vezes É Sei lá No que está escrito No banco do curso Tá ligado Então É Informação Vocabulário Padrão de qualidade E acreditar Acreditar É muito importante Muito importante Não se achar Acreditar Ter confiança Não arrogância É diferente Basicamente É isso Antes de encerrar Robert Você quer fazer Aquela pergunta lá Eu sei que ela Quer perguntar E ela também Então vamos Deixar perguntar Eu tenho certeza Que vocês dois Querem perguntar Pode perguntar Vai Ah lá Falei Às vezes É esse Estalo que precisa Bom Kamal Admiro muito O seu trabalho Obrigado E queria saber Eu não sei Se alguém te perguntou Antes Você Você vai fazer Um próximo FCD Como tá Esse processo Quais são As ideias Que você tá Um retrospectivo Quais são As ideias Que você tá Bolando aí Pra Sair Aí ó Melhor O que você tá Tendo trap Não desprezando Não desprezando a pergunta Do irmão Mas assim Aí é uma coisa Que eu posso realmente Falar Por propriedade Porque Assim Isso é uma parada Minha Então eu vou falar Com toda certeza A matemática Quando eu fazia Matemática Eu pensei Quando eu for Dar aula Eu vou falar Do Pitágoras Vou falar Do Báscara Mas eu não conheci Esses mano Tá ligado E aí eu vou Propagar Essa parada E não é uma parada Minha Quando eu pensei Ali No momento Que eu tava pensando Se eu voltava De Rio Claro Pra cá De vez Ou se eu ficava Em Rio Claro E assistia A próxima aula Eu pensei nisso Quando eu estiver Fazendo rap Eu tô levando Uma parada Minha Quando eu estiver Dando aula Eu tô propagando Uma parada Que já vem De um tempo Que não necessariamente É minha Tá ligado Na matemática Não Então eu Optei Pelo rap Por isso CD É a mídia CD É o formato Então a gente Acostumou a chamar Yogurt de Danone Lâmina de LED E acostumou a chamar Esse corpo Musical De CD Eu tô fazendo música Tô criando Já tô há Mais de um ano e meio Num espaço É Em um estúdio Que é um estúdio Muito importante Pro rap brasileiro Que é onde foi gravado É Todos são humanos Do RZO Onde foi gravado O primeiro Primeiro álbum De rap Da história De São Paulo Foi gravado lá Que é o do Região Apsal E meu disco Nuno do Corduco Foi gravado lá O Rosalcínio Quebrado Foi gravado lá Muita coisa Senhorita Foi gravado lá É verdade É importante né E eu tô lá nesse espaço Tô criando Tô escrevendo Eu tenho O nome do meu disco Desde 2009 Já Desde 2010 Vai Que é Que é Mosaico É o nome do meu próximo álbum Meu primeiro álbum Solo Foi o nome do Corduco 2008 Depois do que veio Foram EPs Então foi Licença Poética Seis Sons Entre Seis Sons é o meu EP com o Rashid Eu tô preparando o Mosaico Só que sem data ainda Por quê? Porque eu tô Prezando pela qualidade E pensando em como não me repetir Como não falar a mesma coisa Eu fiz um beat ontem Que eu falei Mando É isso Que faz tempo que eu não gosto de um beat meu assim Tá ligado? E Eu fico pensando no que Em como começar a rima ali Eu tenho muita coisa de tema Tipo O Mosaico eu já tenho a ideia do que eu quero falar Mas eu quero Explorar Ou explorar os mesmos temas de forma diferente Ou explorar novos temas E eu tô fazendo isso Então eu tô com algumas coisas prontas Tem músicas soltas que vão sair ainda Tem uma Eu, Zuzila, Nego Max Tem uma minha no beat do Part 1 Essas já estão A minha com Zuzila e o Max já estão prontas Essa minha do Part 1 ainda Tu falta mixar Mexer em umas coisas E Eu tô trocando ideia com as pessoas Que eu quero chamar pro trabalho Pra que esse trabalho se concretize Não sei se tá esse ano Mas tô trabalhando num disco sim Até porque Como eu ouvi num rap Aí se eu parar de fazer arte Não Se eu parar de fazer arte Eu morro E se eu parar de fazer arte Eu tô morto Isso quer dizer que Eu só parei porque eu morri Basicamente E se eu parar de fazer arte Não tem mais muito por que Seguir Você agora Sem sítio Eu não vou ter nada Eu tenho uma pergunta Mas eu acho que Eu vou acertar em fase Então É isso também é importante saber É Não, é porque Tipo Eu passei a ouvir alguns raps De mulheres Só que não me chama muito a atenção Entende? Porque eu acho ainda Uma rima muito pop Posso estar até Sendo ignorante falando Nessa parte Mas foi exatamente O que você falou Que é A questão do conhecimento A mulher tá Buscando muitos níveis ainda Que foram silenciados Durante anos Entende? E eu acho que Através dessa Desse silêncio Teve essa barreira Da mulher dentro do rap Entende? Eu tive grupos de rap Mas eu era só instrumentista Então Eu não tenho muito o que falar Sobre isso Eu ouço o rap Desde que Sei lá Desde a barriga da minha mãe Mas assim Não me vejo Dentro dessa cena Mas gosto muito Mas eu gostaria muito De ver as mulheres Crescendo nesse rango Não só Eu quero ouvir Uma rima Não só sobre Como que eu posso dizer Uma rima não só Fraca Como tem muito Eu quero ver Não só sobre o feminismo Que é também Globo Que é muito importante Mas enfim Eu queria fazer uma pergunta Pessoal Você já teve É que eu tive Muitas experiências Com isso Quando eu tinha a banda Você teve muita experiência Com treta Com outros rappers Ou até mesmo Com as gravadoras Ou algo assim Que a gente Tinha muito Sabe? Eu queria saber Se você teve essas experiências E como você Lidou com isso Da melhor forma possível Da maneira mais Inteligente Eu sei que Mesmo não sendo Meu lugar de fala Eu acho importante Também Apontar algumas coisas Para que Estimule E Às vezes Essa Tentam invisibilizar O que é feito Com conteúdo O que é feito Por homens Mulheres Brancos Pretos Indígenas E Tem uma mina Que lançou um disco Recentemente Chamada Rhapsody Que é uma americana Da Carolina do Norte Que seria como Se fosse Sei lá Goiás Tá ligado? Que é nos Estados Unidos Ali Num lugar pequeno Mas Que lá A informação Circula de uma forma Diferente E tinha Esse disco Agora Dela É o primeiro Primeiro não O segundo Numa gravadora grande Tinha um cartaz Gigante Dela Na Times Square No meio de Nova York Tá ligado? E Isso foi na semana passada Você vê como a informação O bagulho passa tão rápido Que essa semana No mesmo lugar Já está o do Common Porque O dela saiu semana passada O do Common saiu ontem E Essa mina fez um disco Chamado Eve De Eva mesmo E Nesse disco Todos Os nomes De música São nomes De mulheres pretas Importantes Reais Ou fictícias Tipo A Cleo Do Série Novo Eu esqueci o nome Eu na verdade Nunca assisti o filme Eu não sei o nome Em português Eu já vi Mas eu não lembro o nome Então Tá falando De uma rainha negra Muito importante Do Egito Se eu não me engano Tá falando Da Serena Williams Tá falando De historiadoras negras Escritoras negras Que foram importantes Na história Dos Estados Unidos Que é um Também né Que é um lugar De onde ela pode falar melhor Então Esse O conceito do disco Em si Já é uma parada É Muito Importante Para essa continuidade Porque tá 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 fazendo Outras pessoas Pensarem No Significado Daqueles nomes O primeiro O primeiro Primeira música Que saiu desse disco Se chama Ibti Raj Que é uma Atleta Muçulmana Americana Que lutou Com o seu véu ali Que é uma parada Que é da religião Da cultura dela Que não é permitida Porque não se respeita Esse Essa ancestralidade Às vezes Em alguns lugares E principalmente No esporte Assim como Sei lá Ah não Eu acho que tem que Tem que jogar Com um shortinho curto Não pode jogar de saia Não pode jogar de não sei o que Não pode jogar de batom E a pessoa Foi lá E bateu de frente E isso agora Abriu caminho Para outras pessoas E muita gente Não saberia Talvez Se não Eu mesmo Eu até vi essa notícia Mas eu aprendi mais Depois do nome da música Depois do significado da música E ela não está falando Sobre a caminhada da Mina Ela está falando De como manejar A espada mesmo Porque a Mina Ela é da esgrima Como manejar a espada A sua ferramenta E como ela se ampliou Fez uma versão Digamos De uma música De um outro cara gringo Chamado Dizel A música Liquid Swords Que é Espadas Líquidas Adagas Líquidas Então ela levou Para esse lado Com o nome da Mina Então são várias camadas De conhecimento A partir de um título de música Isso é Eu estou falando Só de uma Mina Tem várias outras Minas Nacendo trabalhos Excelentes Então Eu entendo A sua Ressalva Mas Tem bastante gente Fazendo bastante coisa Se você pegar Para dissecar Uma rima da Drica Tem várias referências Que ela coloca ali Que são muito importantes E Que vão realmente Abrir o leque Do conhecimento Para várias pessoas Voltando A parada de treta Eu nunca tive treta Com ninguém Mas já arrumaram treta Comigo E eu não correspondi Basicamente Não respondi Porque eu não achei necessário Acho que foi O mal entendido Da pessoa Do que ela achou Que seria uma treta Tanto é Que a pessoa Depois veio E falou Desculpa aí Eu era mais novo Eu viajei Eu entendo O que você falou Aquilo e tal Não sei o que E Tranquilo Isso foi uma pessoa A outra pessoa Citou meu nome Na música Eu falei Para a pessoa Eu falei Mano Você nunca cita O nome dos seus inimigos Na música Na hora que você cita O nome Você vai citar O meu Que não sou seu inimigo Por que? Ah não É porque Eu admiro o seu trabalho Mas é que eu precisava Não sei o que Eu falo Mano Se for só para rimar Deixe quieto Mas se você tiver Um problema comigo Você fala comigo Então acho que Tem coisas que não precisam Ir para a música Porque as vezes As pessoas só querem ver Né O Sei lá Só quer ver O que eu fui te pegar Não está pensando No galo Está pensando na briga do galo E se o galo morrer ali Também é beleza O carro vem outro E as vezes a gente pode ser Esse galo na mão das pessoas Com gravadora Eu nunca tive problema Porque eu nunca tive Nunca fui assinado Com uma gravadora Mas Eu acho que Eu tive Duas ou três reuniões Com gravadora E falei Se não for assim Não rola E não rolou Acho que Isso fortaleceu Para que hoje em dia Algumas pessoas Fossem lá e falassem Se não for assim Não rola Tá bom Então vamos ver O que eu posso fazer Para rolar E aí hoje O Emicida Trabalha com a Sony O Rashid Trabalha com a Sony O Ed Rock Trabalha com a Sony A gente vê Essas coisas acontecendo Porque em algum momento Alguém bateu de frente E não quis Então a minha experiência Nessa parte da indústria É essa É isso Nosso tempo está um pouco corrido Para fazer a batalha Agradeço ao Kamal Pelo momento Aqui Por ele estar Trocando Bater esse papo Com a gente Passando um pouco Das suas experiências Um pouco da sua visão Também E é muito importante Muito obrigado E aí Tô muito junto Obrigado Aplausos Aplausos Aplausos